Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio fez uma segunda proposta para contratar o centroavante do River Plate, Rafael Borré. E olha, não é apenas uma proposta milionária, ela é astronômica, a gente fala sobre isso neste vídeo. Eu vou rodar a vinheta, mas faço convite para que você realize a inscrição no meu canal. Vai lá, toca, filho. Tô com a convicção que tu já fez a inscrição no meu canal, não é mesmo? Valeu. Faz a inscrição agora, se não fez ainda, o sininho ali, tu ativa as notificações dos próximos vídeos e o teu like, tu sabe, joga o canal do Menegas para cima, dá esta moral. Vou deixar também aqui o meu Instagram, Meneghete Jornalista, me acompanha lá, me segue lá, assados, churrascos, churrascos, assados, um pouco dos donos da bola, um pouco também dos bastidores da gestão na Band, vai lá no meu Insta, Meneghete Jornalista. O Grêmio fez uma segunda proposta para tentar contratar Rafael Santos Borré, colombiano, o titular centroavante do River Plate. Um baita jogador, um jogador que joga na seleção colombiana, teve uma passagem não muito exitosa pelo futebol europeu, contratado pelo Atlético de Madrid, emprestado imediatamente ao Vídea Real, ficou uma temporada, não deu muito certo, e voltou para a América do Sul para jogar no River Plate, onde está desde 2017. É um baita centroavante. E a proposta do Grêmio, ela é mais que baita. O Grêmio abriu a Guayaca. Você sabe o que é a Guayaca? A Guayaca é uma bolsa da indumentária, da vestimenta típica dos gaúchos, onde se guardava antigamente alguns pequenos utensílios, moeda, o fumo para o cigarro de palheiro, alguns objetos pequenos na Guayaca, que é uma bolsa que os gaúchos usavam e alguns ainda usam na cintura. O Grêmio não só abriu a sua Guayaca, que é recheada. O clube é bem administrado financeiramente. O Grêmio está entregando a sua Guayaca para o Rafael Santos Borré. A proposta, o JB informou em primazia, hoje, no Donos da Bola, colocou lá com detalhes no seu canal do YouTube, o João Batista Filho, repórter da Band, integrante do nosso debate no Donos da Bola, luvas de 6 milhões de dólares que serão parceladas ao longo dos quatro anos de contrato. E salário de 2 milhões e 500 mil dólares por ano. Ou seja, por quatro anos de contrato, Lucas Borré custará o Grêmio 16 milhões de dólares. transformando isso para o nosso Real, 88 milhões de reais. Transformando isso para a remuneração mensal, Borré ganharia no Grêmio, se aceitar a proposta, 1 milhão e 800 mil reais por mês. Quando a gente vai questionar isso, parece que a gente está diminuindo o tamanho do jogador. Não é este o caso. O Rafael Santos Borré é um baita centroavante, é um dos melhores em atividades no continente sul-americano, talvez atrás apenas do Gabigol, eu entendo isso. Jogador de 25 para 26 anos, mas ele não é um extra-classe. Ele não está no nível do Cavani. E o investimento é deste porte, quase 2 milhões de reais por mês. Ele seria um dos jogadores mais bem pagos do continente sul-americano. E eu não acho que ele tenha este tamanho, porque quando você traz o Cavani e faz um investimento desta ordem, vem junto todo um marketing, uma venda de produtos, de camisetas, quando abriu o estádio um projeto de novos sócios, bilheteria, que acabam contribuindo para o pagamento. Se você tem um parceiro forte, como tem o Palmeiras ou o Atlético Mineiro, um banco, uma financeira e o outro uma construtora, você faz este tipo de investimento com fôlego. O Grêmio tem uma situação financeira muito equilibrada, mas eu acho que poderia fazer este investimento de forma mais adequada, mais inteligente. Ainda que o Borré, eu não tenho nenhuma dúvida, agregue qualidade, competência para o time do Renato. Então eu não estou questionando isso, estou questionando o tamanho do investimento. Tem um jogador na sua folha que vai ganhar os maiores salários do Grêmio, o Kahneman, o Jeromel, na faixa de 800, 850 mil reais por mês, além do Renato, que ganhou um milhão, vai ganhar o dobro disso, vai ganhar 1 milhão e 800 mil por mês. Como é que isso impacta no vestiário? O Renato sabe administrar bem o vestiário e o seu ambiente, mas é um impacto que se tem. Será que o Grêmio não poderia fazer este investimento de forma mais adequada? Por exemplo, tem um outro centroavante do River Plate, já não está no melhor momento da sua trajetória, mas tem o perfil que o Renato busca, homem diária. Eu estou falando de Lucas Prato, 32 anos, que está emprestado até o final do mês de junho pelo River Plate para o holandês Feyenoord. Já que o Prato, que viria por um valor muito menor que esse, mas muito menor mesmo, que já está na descendência da sua trajetória, mas que é um bom jogador, a gente viu ele jogando no futebol brasileiro, é bom centroavante, viu jogando recentemente pelo River Plate, é um bom atacante o Lucas Prato, e um valor muito menor que este. Estou dando como sugestão, até porque o River Plate não deve aproveitar o Lucas Prato, que hoje está na reserva do Feyenoord em cinco jogos da temporada, ele jogou apenas duas vezes. Então, entrando no decorrer das partidas, estou dando como exemplo. Me parece que o investimento desta ordem tem que ser muito assertivo, e o Grêmio tem para pagar essa conta, que contar com o associado, com o torcedor, com as competições do Grêmio chegando lá na frente, disputando títulos, não tem bilheteria ainda, e convenhamos, não tem perspectiva, mas que agrega qualidade ao time do Renato, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu só penso que o Grêmio está dando uma dimensão para o Rafael Santos Borré, o Borré centroavante titular do bom time do Galhardo no River Plate, que ele não tem, que é de ganhar quase dois milhões de reais por mês. Vamos ver como o negócio evolui e a resposta, o Borré gostaria de jogar no futebol europeu, o Wagner Martins disse que a Lazio teria interesse, o Celta de Vigo, técnico do Eduardo Cudê também, mas a gente sabe que o Celta não tem esse poder aquisitivo para fazer o investimento desta ordem, mas o jogador quer jogar na Europa, deve estar aguardando aí mais alguns dias para ver se vem alguma proposta quente de futebol europeu, ou se ele aceita esta proposta do Grêmio. O Grêmio não confirma o negócio oficialmente, mas a gente sabe, a informação do JB Filho, que a negociação está encaminhada e que o Borré balançou com a proposta do Clube Gaúcho. Se inscreva no meu canal, ative as notificações, gostando dos meus vídeos, deixe um like. Veitoria gurizada, vai um abraço.